17 de fevereiro, dia do anjo veúaliar ou veúliar, 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 pelo vocálico veval. Anjo ligado à força das virtudes, comandada pelo príncipe Rafael, o senhor da cura na eternidade, o senhor da cura da humanidade, o senhor da cura não só do físico, mas do emocional, do espiritual. Enquanto compunha e me preparava para esta meditação, aqui próximo uma revoada de maritacas pousaram próximo a uma das casas, por conta das árvores que tem aqui na região. E aquele barulho, ao mesmo tempo ensurdecedor pela quantidade de maritacas, mas ao mesmo tempo nota-se uma harmonia. Trocas de informações entre elas e que me remeteram a uma canção muito antiga, de cunho esotérico, que vale a pena. Não vou cantá-la, não vou sujeitar vocês a isso, mas vou entoá-la nas letras. Lá no alto, daquela colina, há um sorriso de menina, que baila como as ondas do mar. É a cigana, é Sara, que abençoa o doce amar. Quando pela primeira vez pude em seus olhos mergulhar, sentir o poder do fogo, que me fez relembrar, na eternidade, a felicidade é poder amar. E o Senhor, presença viva em mim, sopra os ventos de norte e do sul, e a cigana se alegra com as ondas do mar. Veval, verrulhar, verrulhar. É um anjo de poder sagrado, assim como todos, com suas particularidades. Ele traz para mim, ele traz para você hoje, uma mensagem de concórdia entre pares. Nos auxilia a combater as compulsões, abre espaço para a construção de novos empreendimentos. É o anjo que revela em profundidade o poder sagrado da abundância, da alegria contínua, da proteção, da moderação, da autoconfiança. Ao mesmo tempo, é um anjo que nos propicia as defesas contra os inimigos, sejam eles gratuitos, sejam eles conscientes, sejam eles inconscientes. E através dessa proteção quebra os vícios, nos liberta da escravidão do mundo, mas principalmente da escravidão dos nossos próprios pensamentos. fortalece a integridade do ser, traz, propicia, eleva o poder de prosperar, de abundar. E ele me inspira neste momento, através de um pequeno escrito, a dizer que há em cada ser, a vontade com naturalidade, de expressar a ação de Deus. Não há exceção. Todo aquele que manifesta a vida, manifesta a vontade de Deus em seus atos. É por este motivo, que não se pode dizer que há erro. É um processo laborioso, com o intuito de prosperar. Deus é sinônimo de abundância. Mas não só a abundância da terra, a abundância plena em todos os sentidos. Por natural, nada pode se opor a ele. Nada pode se opor a Deus. Essa expressão amorosa, revigora o ânimo de toda a criatura. O sol, a lua, as estrelas, as sementes, os frutos, os movimentos. Tudo é motivo para reconhecê-lo. E assim, reconhecer-se. No espelho da alma, no espelho da vida, você, eu, todos nós que estamos nessa seara da busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela conexão com o Criador, podemos nos permitir diariamente, através de degraus, o primeiro, o segundo, o terceiro, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, respeitando os movimentos dos ciclos e dos ritmos, assim como nos ensina o Caibalion, assim como nos ensina Hermes Trismegisto, assim como nos ensina todos os ritos e dogmas de alta magia, assim como expresso no Corpus Hermeticum. E se você buscar no mais profundo da cabala, na sementeira, sempre haverá uma expressão de profundidade, uma expressão dizendo que você deve buscar, mergulhar, se deter com afinco em tudo aquilo que você faz. Mas, todos, sem exceção, porque se assim não for, não deve ser levado a sério. Todos vão indicar que você deve se empenhar, se dedicar, mas deve respeitar o seu tempo. Não significa que você deve procrastinar, deixar para depois, não. Faça um pouco por dia, mas faça sempre. Essa determinação, esse envolvimento, esse compromisso, não com alguém que lhe fala através de um canal, não através, em função de um livro, melhor dizendo, não em função de um escrito, não em função de uma recomendação, de uma bronca que você tenha recebido, de um corretivo, de qualquer pessoa que seja, mas, porque, lá dentro, você sente que há algo novo que precisa ser descoberto. A nossa estrada, através de tantas e tantas encarnações, através do esquecimento benéfico, quando nós chegamos aqui, a cada uma dessas encarnações, apresentam uma nova realidade, um novo mundo, um novo universo. E essa realidade, esse novo mundo, esse novo universo, é uma construção da nossa consciência. Sou eu, é você quem escolhe viver, no modelo e no padrão que você vive. Não é possível responsabilizar nenhuma pessoa pelos resultados que eu tenho na minha vida. não é possível você responsabilizar quem quer que seja pelos resultados que você tem hoje na sua vida. Como dissemos ontem, o passado não importa. O que importa é o que você vai fazer com a experiência apreendida deste passado. Transformar o seu dia hoje, agora, é uma responsabilidade e um compromisso que você assume com você mesma, com você mesmo. Este anjo, verrou, veruliar, corretamente, veruliar, veruliar, ou veval, 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 auxilia a combater os impulsos, as convicções, os hábitos equivocados, os vícios. É por este motivo que ele nos dá força para compreender que cada ato, cada pensamento, cada atitude é responsabilidade exclusiva da minha parte, da sua parte. Cada um faz e sente aquilo que é potencial para si próprio, que de alguma maneira sente que está sendo benéfico, mas é preciso avaliar os resultados. E se os resultados não estão sendo convincentes ou não estão atendendo àquilo que nós anteriormente imaginávamos, é preciso fazer uma alteração. Não é possível, vou repetir para frisar, não é possível responsabilizar qualquer pessoa pelos resultados que nós temos no nosso cotidiano. Há, como diz o anjo, em cada ser a vontade natural de expressar a ação de Deus. Toda a vida manifesta é uma vida manifesta através dessa expressão amorosa. Se eu aponto o dedo para uma pessoa, se eu direciono ao outro aquilo que é meu, eu não estou vivendo a capacidade da minha centelha, desta conexão maior com o Criador. Eu estou deixando para o outro, para que o outro viva a minha vida. Então, se utilize hoje deste poder do anjo veú-lhe-á, veú-lhe-á, e diga não para algo que você sabe que lhe faz algum mal, não importa o que seja. E, a partir disso, a partir desse não vigoroso, você passará a receber em si a força para continuar resistindo e criando, manifestando algo novo em sua vida. Com esta firme presença, com esta frequência ampliada, eu peço a você agora que observe as letras. Fixe seu olhar e vamos fazer como iniciamos lá atrás. observe o contorno mais escuro, fixe o seu olhar e apenas sinta a frequência e a vibração dessas letras. Descarte a possibilidade ou a necessidade de interpretação. Não é agora. Aqui não é cognitivo. é a sua alma quem se conecta. E agora, a perder de vista, comece a mirar o horizonte branco. Avance o seu olhar para dentro, fazendo com que a letra penetre na tua centelha, criando o registro sagrado das bênçãos de Deus de Deus em tua vida. Senhor, meu Deus, de dia clamo a vós e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue a vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica. Ve-o-lhe-á. Faz-se que no meu íntimo resplandeça a luz para que meus sentimentos sigam a ordem universal. Que o meu amor se alegre com tudo que é nobre e elevado. Que minha vitalidade, que minha força, que minha energia, que minha conexão faça e restabeleça a reconexão consciente com os objetivos mais profundos e verdadeiros. Ah, Senhor, eu-lhe-á. Que meus sentimentos sejam integrados com harmonia a esse mundo inspiracional, baseado na razão, mas conectado com profundidade, a essência. O Senhor, o Senhor me tem como teu guerreiro. Livra-me do ódio e do rancor. Mas, se isso não for possível, apesar de sabê-lo o que é, faça com que os escudos protetivos sejam manifestos em minha vida. Que eu sempre sirva à justiça e que possa reconstituir toda a virtude da vida. que dentro de mim seja inspiracional a vocação pela liberdade, pela libertação, pelo fim da escravidão da consciência e que eu nunca me transforme num verdugo, num algoz de mim mesmo. Que eu possa libertar a minha consciência e permitir que todos os dias, todos os dias, eu possa viver com alegria, com leveza e com, principalmente, o amor de Deus dentro de mim. Agradeço a sua presença com muito amor. Recebo meu beijo no coração. Amém. Amém.